Quando eu descobri que eu estava com câncer de mama, foi simplesmente como se o teu mundo parasse naquele momento e não soubesse o que seria do teu amanhã. Primeiramente, ela me perguntou se eu já tinha um filho, né? Eu disse, sim, eu tenho um filho de 5 anos, mas que ele sonha muito em ter um irmãozinho. Dentro de mim, eu buscava força para ele entender que não poderia mais ter um irmãozinho. Foi um momento muito difícil, assim. Tentei olhar para a minha família, para os meus amigos, para as pessoas que eu amava e lutar. Quando eu terminei as radioterapias em janeiro, não tem explicação. É uma bênção de Deus que tu conseguiu passar por tudo aquilo. Minha esposa é linda por dentro, por fora. E mesmo passando por tudo que ela passou, ela conseguiu superar todos os obstáculos e cresceu como ser humano também. Ela foi muito guerreira. Depois de alguns meses que passou, nós conseguimos nossas duas vitórias. A vitória que o tratamento acabou e a segunda vitória é a nossa filha. Que vem, depois de tudo isso que nós passamos, vem para nos trazer mais uma vitória. Mãe, eu sou uma guerreira. Adoro estar do teu lado. Te amo. Mãe, eu sou uma guerreira. 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 Obrigado.